O Ministério Público Federal e Estadual ajuizaram a ação civil pública contra a reitoria da Universidade Federal de Uberlândia. O motivo é a falta de estacionamento nos campi. Veículos estacionados na faixa de pedestres, nas rotatórias e até em vagas destinadas às pessoas com deficiência. Tanta irregularidade, segundo a comunidade acadêmica, é por causa da falta de vagas, tanto no Campo Santa Mônica, quanto no Moarama. É muita dificuldade sempre, sempre tem que ficar dando duas, três voltas, é horrível. Às vezes eu tenho que deixar ele bem mais lá para baixo, às vezes eu prefiro ir até em casa, que eu moro um pouco mais perto, deixar o carro na garagem para vir a pé. É como se fosse ganhar na loteria, foi mais difícil nesse Santa Mônica arrumar uma vaga. Aproximadamente 16 mil pessoas passam diariamente pelo Campo Santa Mônica e quase 10 mil pelo Moarama. Juntos, os campi oferecem 12 mil 586 vagas de estacionamento. Hoje, segundo o Ministério Público, há um déficit de pelo menos 6 mil vagas nas duas unidades. Por causa deste déficit, o Ministério Público Federal e Estadual ajuizaram uma ação civil pública contra a reitoria, solicitando um aumento das vagas. Verificamos que a idoneidade dessa reclamação, chamamos a universidade, porém, lamentavelmente, a reitoria não equacionou o problema. Ao contrário, construiu mais e mais prédios e sem atender o problema do estacionamento, de tal modo que foi necessário ajuizarmos essa ação. Uma lei municipal de 2011 estabelece regras para o estacionamento dependendo do empreendimento. No caso da Universidade Federal de Berlândia, para cada 50 metros quadrados de área construída, seriam necessárias duas vagas de estacionamento a mais. Novos cursos acabaram por proporcionar novos docentes, novos discentes, novos técnicos. E hoje o veículo é um modo de transporte público, uma vez que o nosso transporte é deficitário. E de tal modo que hoje nos campos não há mais condições de estacionar o carro com tranquilidade. Então, a universidade tem que equacionar esse problema, aproveitar os espaços que ainda possui, e, quiçá, construir prédio de estacionamento, enfim, equacionar o problema. O promotor falou ainda que para as obras de ampliação dos campos, nenhum urbanista ou especialista no assunto que trabalha na instituição foi consultado sobre a questão da restrição das vagas. Não houve a participação do curso de arquitetura e urbanismo, de tal modo que as obras foram licitadas para terceiras empresas e essas executaram sem passar pelo crivo da faculdade de arquitetura. A assessoria da Universidade Federal de Uberlândia disse que a instituição ainda não foi notificada sobre a ação do Ministério Público Federal e Estadual e, por isso, não vai se pronunciar. Obrigado.